Venho, quero o meu amor, vou dar no meu coração e me amar aos teus pés. Amém, quero o meu coração e me amar aos teus pés. Amém, quero o meu amor, vou dar no meu coração e me amar aos teus pés. Amém, quero o meu coração e me amar aos teus pés. Amém. 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 Amém.